Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui uma música que é do compositor Osarias Gonçalves. É meu irmão, é um compositor evangélico e ele tem muitas músicas gravadas já no YouTube, tem um CD gravado inclusive e muitas pessoas têm buscado o trabalho dele no blog dele, onde ele divulga o trabalho dele. Se você é um cantor evangélico e está em busca de músicas para gravar, eu acho que você deveria dar uma olhada no trabalho do Osarias Gonçalves. Se você procurar Osarias Gonçalves, com certeza você vai encontrar. Essa música dele que eu vou mostrar para vocês é uma música que ainda nem está terminada, nem nome tem ainda, mas eu resolvi fazer um arranjo porque eu acho que ela é engraçada, uma música feliz, uma música alegre e eu acho que você vai gostar do resultado. E aí Amém. 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 Amém.